Olá gente, tudo bom? Bruno Silva. E na resenha de hoje, o perfume Miura de Lamborghini. Vamos ao vídeo? Olá gente, tudo bom? Hoje eu trago para você o lançamento de 2019 de Lamborghini, o perfume Miura. Mas antes disso, vamos fazer aquele acordo que eu tenho feito ultimamente com vocês? Se você curtir a resenha, se você gostar da resenha, você se inscreve no canal. Se você não gostar, tudo bem, não tem problema, não precisa se inscrever, não precisa deixar like. Mas se você gostar, se inscreve lá, dá essa forcinha, deixa aquele like e segue lá no Instagram, arroba o Nuclis Perfumes. Combinado? Vamos lá então? Então, olha só a apresentação espetacular que é a caixa do Lamborghini Miura. Miura, gente, é um carro maravilhoso, aquele famoso motor V12, lembra? Que tinha aqueles bancos de cor muito bonitos. Eu vou deixar passar na foto aqui de um Miura. Olha só que espetáculo de carro. Então, o Lamborghini é mais um Flunker. Nós temos aí o Lamborghini Huracan, temos o próprio Lamborghini, aquele primeiro perfume. E agora, o Lamborghini vem com o Miura. Essa caixa, olha só, se vocês prestarem bem atenção nela, ela parece aqueles bancos de couro. Remete ao luxo dos carros da Lamborghini, o Miura. Aqui, o cinto do Lamborghini, ver se não gostei de cabeça para baixo, né? E olhando aqui, complicado, né? Aqui de trás da caixa. Lamborghini. Por dentro, segue aqueles padrões. A caixa do seu cartão está tão bem fechada que eu não consigo nem abrir. Espetacular com isso, né? O cara quer abrir a caixa e não consegue. Não abre. Impressionante. Abriu. Aqui, olha. Ele vem aqui dentro. Normal. Nada muito diferente do que nós estamos acostumados dele. E agora a fragrância, gente. Aqui está o frasco Lamborghini Miura. Um frasco branco, essa tampa que segue o padrão dos perfumes Lamborghini, dessa linha. Aqui o símbolo Lamborghini. Muito legal, né? Um frasco muito bonito, gente. Lamborghini Miura. Muito bonito. Eu achei espetacular. Olha só. Borrifador. Vou borrifar. Aqui. Porque aqui já tem ele de mais cedo. Vou borrifar mais em cima. Olha só. Uma grande quantidade de suco que borrifa. Nossa, gente. Olha só. Que perfume espetacular. Esse frasco é lindo, né? É muito bonito. Olha só. Gente, um oriental amadeirado espetacular. Espetacular mesmo. Um perfume com as suas notas de saída. De maçã, cardamomo e limão. Depois das suas notas de coração, nós temos anise estrelado, lírio do baile e musky. E nas notas de base, nós temos cedro, temos âmbar e temos baunilha. Então, vamos lá. Assim que você borrifar essa fragrância, é nítido, é nítido o toque de limão. Aquela casquinha do limão. O limão se faz presente logo de cara. Assim que você borrifar ela. Mas logo em seguida, o cardamomo entra para dar uma aquecida à fragrância. E a nota de maçã aqui, ela vai se fazer presente por toda a evolução do perfume. Eu senti a maçã o tempo inteiro. Aqui já está borrifado, desde cedo. E ainda está presente. Depois, na sua secagem, nós temos aqui o anise estrelado. No anise estrelado, na fragrância, gente, ele dá um certo frescor, uma leve adocicada. Depois temos aqui a nota de lírio do baile, que dá um toque mais verde, mais aquoso à fragrância. E o musky entra aqui, dando uma suavidade, para arredondar algumas pontas soltas durante a evolução da fragrância. Quando eu entrar a nota de baile, que já está aqui, com o cedro, que é uma madeira mais densa, mais seca. Depois nós temos o âmbar, ele fica muito ambarado. Isso eu posso garantir para vocês, ele fica bem ambarado. E a baunilha. Então o perfume fica bem doce, mas mantendo esse frescor dele. E esse frutado da maçã, uma maçã bem docinha, bem suculenta, ela se faz presente o tempo inteiro na fragrância. Então ela não te abandona, você vai sentir esse toque frutado da maçã. Mas um frescor muito gostoso. E o floral aqui também. Então o perfume, gente, compartilhável ao meu ver. Homens e mulheres podem usar. Eu não acho ele somente masculino, eu acho que ele é compartilhável. Ele se comporta muito bem para dias a menos a quentes, não tórridos. Mas ele se comporta maravilhosamente bem. É muito versátil, você pode usar de dia, você pode usar de à noite, respeitando essas temperaturas. É um perfume muito fresco. Eu achei muito fresco, levemente floral, frutado. A nota de maçã aqui é espetacular. Se você gosta de uma nota de maçã, a perfumaria aqui, ela se faz presente. Muito gostoso, muito elogiado. Porque é um perfume que é perceptível. Ele tem uma projeção na minha pele de uma hora e vinte, uma hora e quinze mais ou menos. De fixação, ele fixou na minha pele por cinco horas e meia. Ele não é um perfume de grande performance. Mas foi um perfume de até umas cinco horas, sendo fresco, frutado, sendo floral. Eu acho que está de bom tamanho. A proposta dele realmente não é ser um perfume bomágico, é um perfume mais intimista. Ele vai projetar por aquele tempinho, mora e quinze mais ou menos. E depois ele fica bem rente à pele, mas uma fragrância deliciosa. Espetacular, que arranque elogio. E as pessoas querem saber que perfume é esse. Porque realmente ele tem um diferencial. Acho que foi muito bem equilibrado essa nota de maçã, o anis aqui, o lírio do vale. Essa base dele, ambarada, com essa notinha do cedro, dá um toque maravilhoso a fragrância. Essa madeira do cedro, ela é muito... Eu acho muito gostosa essa nota. Então, aqui, ficou muito bem trabalhado. Mas, digo, é um perfume ambarado, frutado, levemente floral, mas bem fresquinho. Ok? Então, se você quer um perfume fresco, doce, não excessivamente. Não é porque tem baunilha aqui, gente. Eu amo que ele é muito doce. Ele não é muito doce. Ele é docinho, mas nada exagerado. Bem fresco, mas a nossa maçã se faz evidente. Tá bom? Então, é isso, gente. Um perfume... Acho ele versátil. Para várias ocasiões. Cabe você escolher em que ocasião você quer usar esse perfume. Tá bom? Então, resenha de hoje, Lamborghini Miura. Um espetáculo, gente. Um perfume baratinho. Ele está na casa dos 120 reais, eu acho. Alguma coisa do tipo. Procure que você vai achar. Tá bom? Então, se você gostou da resenha, deixa aquele like. E, como combinado, se foi legal, se curtiu, se inscreve no canal. Dá aquela focinha. Tá bom? E segue lá no Instagram. Arroba o Bruno Cris Perfumes. Tá bom, gente? Agradeço a atenção. Fica com Deus. E até a próxima.